Música Got Talent Portugal, Maia Rude relata uma história de muito sofrimento quando chegou a Portugal. Maia Rude foi uma das concorrentes mais marcantes do primeiro programa de Got Talent Portugal. A ucraniana, conta, no entanto, os dias difíceis que já viveu. Foi uma das concorrentes mais aplaudidas do último programa de Got Talent Portugal. Maia Rude luta, hoje, pelo desejo de seguir caminho no mundo da ópera, aos 45 anos. Música Em conversa com a revista TV Guia, Maia começa por contar que viveu com um homem, com quem decidiu sair da Ucrânia em 2001, que a maltratava e que é pai de três filhos seus. Maia é ucraniana, e lá, trabalhava num teatro de ópera. No entanto, os ordenados em atraso e a baixa remuneração fizeram com que optasse por mudar de vida ao lado do então marido. Música Vim para Portugal há 16 anos e tomei esta decisão porque não conseguia ter uma boa vida. O salário chegava a estar mais de meio ano atrasado, começa por contar. Música O meu ex-marido veio logo para Portugal e, em 2001, vim eu. Viemos para ganhar dinheiro. A nossa ideia era ficar aqui apenas dois ou três anos e depois voltar para casa. Mas depois, em 2004, nasceu a minha filha do meio e, em 2005, a mais nova. Tivemos de ficar. Música Música